Como é a cirurgia da catarata? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Evítrico, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Então já aproveite para inscrever-se no canal, deixar o like e também fazer comentários sobre aquela dúvida da área da oftalmologia que você sempre teve e nunca conseguiu resposta. Como você sabe, aqui no canal nós gostamos muito de responder às perguntas dos nossos seguidores e dependendo da pergunta podemos escolhê-la até para fazer um vídeo. No dia de hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais interessantes da oftalmologia e que é uma das doenças mais prevalentes no mundo, inclusive é a principal causa de cegueira reversível, ou seja, é um tipo de cegueira que pode ser revertido, a catarata. Realmente a catarata, quando avança muito, pode prejudicar bastante a visão da pessoa. Mas felizmente, atualmente nós temos uma cirurgia bastante efetiva, bastante resolutiva e que consegue devolver a visão na grande maioria dos casos. Para entendermos sobre a cirurgia da catarata, é importante primeiro de tudo nós entendermos o que é catarata. Para explicar melhor, então, catarata é quando o cristalino, que é a lente natural que existe dentro do olho, começa a ficar opaca. Esta lente serve para ajudar a focar a imagem, ou seja, se nós não tivéssemos cristalino, nós enxergaríamos completamente embaçado. Mas com o passar do tempo, ou às vezes por algum traumatismo, alguma inflamação do olho, mas geralmente a principal causa de catarata é realmente a idade da pessoa, o cristalino, que quando nascemos é totalmente transparente, vai ficando cada vez mais opaco. Aqui, por exemplo, um cristalino já com a coloração um pouco amarelada e bastante opaco, o que caracteriza geralmente o tipo de catarata nuclear. Então, quando o paciente está com o cristalino opaco, nós precisamos fazer uma cirurgia que vai remover o cristalino e substituí-lo por uma lente intraocular. Porque, afinal de contas, se o cristalino é importante, não adianta apenas retirá-lo. Nós precisamos fazer com que a função dele seja realizada através de uma lente artificial. Antigamente, a catarata era uma doença extremamente preocupante porque a cirurgia era muito rudimentar. Então, geralmente se esperava o paciente estar praticamente cego para poder realizar a cirurgia. Afinal de contas, a cirurgia era arriscada, então só era justificável operar um paciente de catarata se ele não estivesse enxergando praticamente nada. E nessa cirurgia antiga, então, era realizado um grande corte no olho, retirado o cristalino inteiro de dentro. Às vezes se deixava o paciente até sem lente intraocular, às vezes se colocava uma lente bastante simples e depois eram feitos vários pontos na córnea para finalizar a cirurgia. Isso levava a uma recuperação muito demorada e também a alguns riscos, como por exemplo, o de endoftalmite, que é uma infecção dentro do olho e também o próprio descolamento de retina. Felizmente, a cirurgia de catarata veio evoluindo passando da técnica intracapsular, onde se removia o cristalino inteiro, para a técnica extracapsular, quando se removia apenas o conteúdo do cristalino, preservando a cápsula, mas ainda com uma incisão, um corte grande, até a cirurgia moderna de catarata, que nós realizamos hoje em dia, que é a facoemulsificação. Que é uma cirurgia na qual nós utilizamos um aparelho chamado facoemulsificador, que tem uma pontinha bastante fina. Então, com um corte entre 2 e, no máximo, 3 milímetros, nós conseguimos realizar a cirurgia de forma bastante efetiva. Antes de entrar com o aparelho de facoemulsificador dentro do olho, nós realizamos, geralmente, duas pequenas incisões. Uma que é chamada de incisão principal, que é esta um pouco maior, cerca de 2 milímetros e pouco. E a outra chamada paracentese, que então é uma incisão bem pequenininha, para que nós possamos utilizar dois instrumentos ao mesmo tempo e facilitar o andamento da cirurgia. Então, após fazer as incisões, nós, geralmente, preenchemos o olho com viscoelástico, que é uma substância gelatinosa, que ajuda a manipularmos o olho com tranquilidade, sem que seja perdido o espaço para que nós possamos trabalhar. E aí, realizamos, então, a capsulorrexis, que é a abertura da cápsula anterior do cristalino. Só para explicar um pouco melhor, o cristalino, então, que é esta lente natural, envolto por uma película muito fininha, chamada cápsula. Quando nós vamos realizar a cirurgia, então, nós fazemos uma pequena abertura na cápsula anterior do cristalino para poder remover apenas o conteúdo, aquilo que está opaco, preservando esta película. E isto é muito importante. Logo, logo, eu vou explicar o objetivo de preservar a cápsula do cristalino. Então, nós vamos realizar esta capsulorrexis, que é a abertura da cápsula anterior do cristalino. Após isto, nós vamos realizar a hidrodissecção e a hidrodelineação, que é fazer um pequeno jatinho de água com uma cânula para separar o cristalino da sua cápsula. E isto vai ajudar a fazer a cirurgia de forma mais fácil, porque como aquele conteúdo já fica mais soltinho, é mais fácil preservar a cápsula do cristalino. E aí, então, nós vamos entrar com o faco emulsificador. Há várias técnicas para realizar a cirurgia de catarata, como, por exemplo, o dividir para conquistar, stop and shop, faco shop. Isto depende muito da preferência de cada cirurgião. Mas, basicamente, nós vamos utilizar este aparelho de faco emulsificador. A ponteirinha dele utiliza a força do ultrassom para dissolver o cristalino, enquanto na outra mão, com outro instrumento, como, por exemplo, um shopper, que é um aparelho utilizado para manipular e para cortar os pedacinhos da catarata, nós vamos, aos poucos, aspirando todo aquele conteúdo do cristalino, até estar com o olho totalmente limpo. Então, após aspirar todo o conteúdo do cristalino, nós vamos, novamente, encher com viscoelástico. E aí, vem uma parte muito importante também da cirurgia, que é o implante da lente intraocular. Ou seja, aquela cápsula que nós preservamos ali, aquela peliculazinha do cristalino que foi preservada, tem um objetivo muito importante, que é servir de suporte para a lente intraocular. E a posição ideal para a lente intraocular é dentro do saco capsular. Ou seja, nós fazemos aquela pequena aberturinha na frente e atrás o saco capsular fica todo preservado. Então, ali dentro, nós vamos colocar a lente. Um outro grande avanço na cirurgia de catarata, além da invenção do faco emulsificador, que permitiu essa cirurgia para um corte muito pequenininho, são as lentes intraoculares modernas. Porque, além de permitir a correção de vários problemas, como, por exemplo, o astigmatismo, a hipermetropia, a miopia e até mesmo, hoje em dia, a presbiopia, que é a dificuldade de enxergar para perto, estas lentes podem ser dobradas até tamanhos bem pequenininhos. Elas são dobradas como se fossem enroladas e, através do injetor, nós colocamos a lente dobrada lá dentro e, lá no saco capsular, ela vai se abrir e se encaixar para poder restaurar a visão do paciente. Então, após o implante da lente intraocular, nós vamos aspirar o que sobrou de viscoelástico, deixar aquela parte anterior do olho preenchida com BSS, que é uma espécie de soro que foi utilizado durante a cirurgia e que é compatível com a parte interna do olho, não causando nenhum mal para o paciente. E, depois disso, tiramos os instrumentos, pingamos algumas gotinhas, geralmente de anti-inflamatório e antibiótico, para prevenir alguma inflamação e infecção no olho, deixamos o olho tapado e o paciente já está liberado para ir para casa. O tipo de anestesia varia também, conforme a preferência do cirurgião, mas é uma cirurgia que é feita com anestesia local, a não ser, talvez, em algum caso muito especial, como, por exemplo, uma criança, onde é necessária a anestesia geral. Então, pouco tempo após a cirurgia, o paciente já está liberado para ir para casa. Alguns cirurgiões preferem anestesia tópica, que é apenas com gotinhas, então, nestes casos, o paciente já pode ir para casa com o olho aberto, mas, geralmente, usando um tampão protetor. E, muitas vezes, é realizada anestesia do tipo bloqueio peribubar, onde é feita uma injeçãozinha de anestésico ao redor do olho, e aí o paciente fica com o olho mais paralisado, muitas vezes facilitando até a cirurgia. Mas, aí, nestes casos, é indicado deixar o olho fechado pelo menos várias horas após a cirurgia. E também existe uma outra técnica bastante utilizada, que é a subtenoniana, onde o anestésico é aplicado em pequena quantidade apenas junto à conjuntiva, que é a parte branca do olho. Então, fazendo um resumo, a catarata é, sim, uma doença que, se não for tratada, pode levar à cegueira, mas, felizmente, é o que nós chamamos de cegueira reversível, porque, com a cirurgia, pode ser revertida. E, hoje em dia, com a moderna cirurgia de catarata, que é a facoamulsificação, nós conseguimos um ótimo resultado em mais de 90% dos casos, muitas vezes com uma recuperação rápida, e, inclusive, até reduzindo a necessidade de o paciente usar óculos. É claro que toda cirurgia tem riscos, toda cirurgia tem um cálculo entre riscos e benefícios, então é muito importante conversar direitinho com o cirurgião, até para que possam ser entendidos os riscos que estão envolvidos. Na cirurgia de catarata, felizmente, as complicações graves não são muito comuns, mas, como em qualquer cirurgia, elas existem, como, por exemplo, a endoftalmit, que é uma infecção bastante grave que pode ocorrer dentro do olho, caso uma bactéria acabe entrando dentro do olho durante ou após a cirurgia. E, nesses casos, muitas vezes é necessário fazer uma outra cirurgia para limpar o olho, usar antibióticos, e pode haver, sim, uma perda importante da visão. Felizmente, este tipo de complicação ocorre em menos de uma a cada mil cirurgias. E nós temos vários vídeos aqui no canal comentando outros detalhes sobre a cirurgia de catarata, como, por exemplo, o que acontece se o paciente, além da catarata, tem um problema de retina, tem glaucoma, alguma outra situação que possa atrapalhar a recuperação em relação à cirurgia. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retinavitrio.